Tinho dum dum, brim gum gum, brim gum gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passava Então, Roberta, bem-vindo a Monaco. Me faz tanto prazer de te expor hoje aqui a Monte Carlo, ao Hotel Meridian. Estamos na péssima de este belíssimo e prestigioso albergo. Parla um pouco das suas obras. Qual são as suas fontes de inspiração para a sua criatura? Boa noite a todos, graças por ter me convidado em esta belíssima local. Eu vengo da Modena e tenho portado os meus pezinhos mais representativos da minha última fase da minha produção artística e são então as obras realizadas completamente com o Swarovski. Minha ispiração inicialmente na primeira fase parte appunto de recorrer as icône históricas da pop art por que temos a famosa Marilyn Monroe representada por diversos materiales e com diversos coloros se não, menos importantes são os retratos que vêm realizados sempre com o Swarovski su commissione, com cristal natural ou com cristal colorado. E em último é a linha Safari que eu meço em moto há alguns meses e que riguarda grandes formatos, então superiores a um metro por um metro onde se retragam esses voltos de animais do Safari, então o leopardo, o leone, o tigre. É uma ampla gama de obras que estou realizando para portar especialmente ao estero. Parlo-se um pouco da tua exposição atual em Itália a Forte dei Marmi e a La Capanina. A La Capanina não faço nada que organizar é uma série muito simile a esta, porque é um belíssimo local no mar, em horário aperitivo, onde se trattenham os clientes com a arte e a música. E a tua exposição à La Capanina em Itália rimará fino a quando? São spot jornalieres, praticamente vêm portadas as obras, um venerdinho ao mês, então a giugno l'há já terminado, faremos a luglio e faremos ainda agosto. Ok, e presto dovete sapere que aqui a Monaco faremos uma bela exposição de Roberta Diazzi, toda em solo, antes da fim do ano, antes da fim do ano. Quali são os seus próximos projetos, Roberta? Cosa hai como objetivos para o ano de 2014? Há em programas algumas exposições, em Itália e ao estero, como Rotterdam a outubre, e esperamos de levar ainda a volta esta arte que nos quer. Então, nós temos Roberta Diazzi, com as obras que vocês vêm durante o vídeo, e o nosso vernissage. Se quiser contatar, vocês têm todos os dados no site. Se quiser espor ela de alguma parte em Europa, não hesite, ela é pronta a viajar, a participar, onde seja, de uma bela exposição, a arte nos faz viajar. Roberta, quer dizer alguma coisa? Obrigada a Susana, que fez modo de poder me acolher em esta bellíssima localidade. Obrigada. Obrigada a você, as suas próprias obras. Obrigada por ter tido aqui com nós. Obrigada ao Hotel Meridian por ter tido esta oportunidade. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal